O baterista foi encontrado morto no quarto do hotel onde estava em Bogotá, capital da Colômbia. Exames revelaram a presença de 10 tipos diferentes de substâncias químicas. Ele pode ter tido um infarto por causa disso. A relação entorpecentes e problemas no coração é antiga, quase inevitável. E não apenas as chamadas drogas ilícitas, pesadas. Bebida alcoólica e cigarro, por exemplo, que a gente encontra em qualquer esquina, também podem causar danos ao sistema cardiovascular. Tanto o álcool como esses cigarros eletrônicos novos que as pessoas vêm utilizando, principalmente jovens, com uma grande frequência, eles aumentam o risco de infarto, avanceia, arritmia. A cocaína, ao contrário das outras, que é acumulativo, ela na primeira vez que você usar, experimentar, principalmente se associado com o uso de álcool, potencializa o risco de infarto. No fim de semana, uma jovem de 21 anos, de Anápolis, teria consumido o Loló, uma mistureba caseira de hétero e clorofórmio, capaz de deixar uma pessoa tonta. Mas ela teria bebido e não apenas inalado. O Loló e o lança-perfume, ele tem hétero, tem álcool de cereais, ele é feito de forma caseira, né? Então, a mistura, ninguém sabe quanto tem e o que pode acabar acarretando. E o problema de engolir o lança-perfume é que ele vai queimar todo o esôfago do paciente, o estômago, né? Isso se ele não for para a via aérea e causar também lesões pulmonares. A farmacologista alerta que todas as drogas, a princípio, causam bem-estar. Depois, cobram a conta. As drogas que estão aí todas, elas têm uma característica que traz um prazer, que traz um acalento para a pessoa. Mesmo droga comercial, lícita, se a pessoa está tomando rivrotril toda noite e não consegue desmamar, é porque aquilo tem uma função positiva para ela, né? O problema é quando ela perde o controle do uso. O médico reforça a tese de que não há drogas inofensivas, nem maconha considerada leve se comparada com outras. A maconha, você ouve muitos jovens falarem, não faz mal, é natural, é uma erva. Não, isso não é verdade. A maconha, ela pode causar também arritmia, infarto, AVC, dilatação do músculo cardíaco, várias complicações cardiovasculares.